Fala galera, aqui é o Superbola, vamos lá com mais um vídeo de Fortnite Esse vídeo aqui é um duo que eu joguei com o meu irmão, é o Spartan, bora pro vídeo Você viu que o negócio tava dando de graça, um bunnyzinho? Você recebeu? Recebi, é o Lucas Mas o Lucas tinha dado pro Lucas? Vai dar mais Agora é o Superbola Só de pensar que nós dois era gostoso Quando puder assistir vai dormir, vai dar meia-noite, vai se acordar amanhã É, eu vou acordar mais tarde Acabando filho, espera acabar a semana que vem Na casa, vamos ficar prontos o sábado Sério? Os meios de noção, de obra Pegou todos os fortepais? Peguei todos Peguei hoje Faltava Eu peguei aquele aqui Faltava aqui, sabe? Enfilar até E o daqui Nossa, que ela enjoada aí Nossa, que ela enjoada aí Ficou 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 e eu gosto que é igual pão e do tianto é que dá muito para que fizeram o capô já o pão cadê pega o pão descer e pega o outro o que é shield deixa aí brejinha brejinha você quer? breja não falei não falei eu vim tomar quebradinha aqui olé olé dependente redpump, snipe, scar e SMG silenciado vim cá vamos pegar os caras vim cá vamos é o snipe de outra tô vendo o cara aqui o que tá falando? pode, pode que o o o o o o o o só escala, você vai, John? vai me finalizar aqui, tchau deixa não 2 é 2 é 2 foda tava fulvido tava matando o cara perfeito cara pegou e me deu um tiro de sniper só que eu sou outro lado tá vindo para eu sair vindo ótimo bora Gostou? É noiiice Fui cagado Pessoa pampa Boa azar Você quer Snipe Joker? Você quer Scar? Scar Scar, pampa Tá bom Não dá pra vigilar Ah, ele é aqui pertinho Pertinho Só que tá fechando Relíquo eu vou pegar ainda Uma bola dessa Dei sorte Vou ver cá Dei sorte Deixa aí e o gola pega a loot Só dois shield Uma pampa Desce aí Pode ficar com esse restante aí Pode ficar com o napkin, tá doido? As napkin tem um também Scar, Scar Pra cá Scar Tem um outro molinho ali Eu vou pegar outro Vou pegar outro Minha vida tá melhor com a sua Ela tem loot, pega aqui Snipe Pega o chute Você nem pegou a bola Eu falei pra você pegar a bola Não, tu é doido mano Não, tu é doido mano Não, tu é doido mano Eu vou pegar um pouco Ela precisa só de bala Depois O napkin tem um pouco zero Ah Ajuda Ajuda Nossa, tá longe de bicho, caramba Oi, Féu Oi, oi, tô indo Tô ouvindo, mas você não tá seco não? Tô indo Ah, você é muito mais, velho, com o bolinho Nossa, eu tô falando assim de novo, você é doido? Ah, velho, tô gostando de um bolinho aqui, né Sai Tem cara que... Vem 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 Eu só vou embora Esse cara quer a minha bolinha, Féu Cadê bala? Cadê bala? Ah, tem cara de bala de snap, são de 12 de ariga, é Sim Vem 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 Sebu O loot é nosso Tá levando alguma cura? 15 bandages, 15 bandages Eu estou vazando Olha a churinha aqui Sai? Play aqui Não, bomba acerta Não, não, não Não, não Com certeza? Não Já, já, já Não, não Tomei um lástima Tomei um lástima Legal E tenham um lástima Agora morreu Tem um muro Tem um muro Você quer usar o tempo então? Estou no bolinho, estou no bolinho Estou no bolinho Estou no bolinho Deu um snap pro cara pra te falar Morra Estou bem ali, não tem nada ali Bora, eu estou na vida Vaza, vaza Vou pegar esse gage ali Estou bem na bolsa Moral Bola no final Eu só saio de saça o vídeo Vou pôr no se quiser Aham Ai caralho velho, foi mal Uai mano Não, eu fui pegar o... foi mal mano Eu fui... Queda O que foi? Foi queda Eu queria pegar o gage aqui Esse gage Mas a gente voar aqui Fomos 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 3C 3C Bora marcar o final... Ixi, lá no finalzinho... Lá é o caramelo Fomos 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 Não tem shielding Não, não tem shielding Não tem Vamos pegar esse... Não tem shielding É... Såbravei, sim assim... Lá para o rio do porco, lá para o outro lado. Pode ser, pode ser, pode ser. Você marcou, você marcou. Lá naquela casinha ali, ó. Bora. Fora, fora, você vê não? Vamos lá. Não, é dentro, é dentro. Eu vou fechar aqui, ó. Ó, caralho. Tem cara, tem cara, tem cara. Não tá caralho de fazer, entendeu? Tá dentro aqui. Tá tudo lá dentro. Tá tudo lá dentro. Olha pra cá, tem fogueira aqui. Fogueira, tem uma fogueira. Quem aqui veio tomar, calma? Os caras perto de nós. Fechou o Jim também ali, ó. Caio de nós, caio de nós, caio de nós. Eu vi. Tem uma fogueira, eu vou sair a fogueira. Sim, sim, sim. Fechou o Jim também. Tem uma efeito aqui, ó. Você quer gasar, homo? Xudgin ali, tchau. Hum. O carro chegou. Tem um emxudinho, tem um emxudinho. Quem que atiu dessa bomba? Olha aqui, olha aqui Vem pra cá, tem gaze aqui Vou roubar o gaze aqui Cadê o shieldinho, cadê o shieldinho? Você pegou aqui o shieldinho? Peguei não Mano, vamos pra cá, o gaze aqui, olha Tem cara de bolinho aqui na frente Tá vendo? Tem cara de bolinho aqui, olha Tem cara de bolinho aqui, olha Vem pra cá, olha Ó, está em cima da árvore Ai Quebra a árvore que vai cair Vai cair, tá na árvore Bazar, vai bazar, cuidado Tem minha bolinha aqui, tchau Quebrou a bola, quebrou a bola aqui, olha Quebrou a bola aqui Vamos agora, vamos agora Vamos aqui, vamosTER Põe um tetinho assim ó, um tetinho Olhe por aí assim ó, da edição, tá ligado? É, sim, sim Mas tem que tomar cuidado aí ó Tá pegando todo mundo do lado agora ó Não tô pegando agora Bicho, levei tchau Deixa eu ir Tá bomba Cuidado aqui ó Cadê o chute? Dei no caso, dei sim no caso, matei o caso Morreu Morreu Bora, morreu Bora, bora, bora Para o chuteinho, velho Tem, 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 tem Tome, tome, tome Tomeu, tomeu, tomeu É outro cara, é outro cara É outro cara Tá no raio, tá no raio, tá no raio Tá no raio, tá no raio Caralho, velho Ficou boa Ficou bem, bicho Bem 10, velho Mano, falou com Deus, vamos ver Mano, com Deus, vamos ver Ficou bom Mas tinha outros cois lá, velho Aqueles outros cois na outra dupla Não vi Ele tem um cara lá e o pessoal do cara Falou, brother, o que mais Vou olhar aqui nosso vídeo Coloquei aqui do brabo com o meu brother Falou Falou